Sou eu, sou eu, na passarela, sim, senhor Sou eu, sou eu, onde batuque, dentro de amor Sou eu, sou eu, na passarela, sim, senhor Sou eu, sou eu, na passarela, sim, senhor Sou eu, na passarela, sim, senhor Sou eu, sou eu, na passarela, sim, senhor Sou eu, sou eu, na passarela, sim, senhor Sou eu, sou eu, onde batuque, dentro de amor Sou eu, sou eu, na passarela, sim, senhor Sou eu, onde batuque, dentro de amor 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.